Meu parceiro Tiago Seguros Eu fiquei chorando e ela nem aí Meu coração sangrando e ela nem aí E floresceu o amor, mas ela riu de mim Virou as costas, foi embora, me deixando aqui Chorando por ela Bebendo por ela DJ Amaury, tem que respeitar Essa paixão errada, chorando por ela Bebendo por ela Rasgando as madrugadas Tentando apagar essa paixão errada Que só me fez tão mal Você foi e eu fiquei tão mal Mas hoje estou feliz E a tempestade passou Eu agora voltei a sorrir O mundo também girou Veja só, ela quer voltar pra mim A tempestade passou Eu agora voltei a sorrir O mundo também girou Veja só, ela quer voltar pra mim Escuta bem o que eu vou te dizer Agora chore, chore, chore Sopra, sopra O mal que faz se paga aqui Chore, chore, sopra, sopra Eu não tô nem aí Chore, chore, sopra, sopra O mundo tem que pagar aqui Chore, chore, sopra, sopra Eu não tô nem aí Evandro Cidês Walter Piero Fala, Gero, viu? E ela nem aí Eu fiquei chorando e ela nem aí Meu coração sangrando e ela nem aí Me floresceu o amor, mas ela ri de mim Virou as costas, foi embora, me deixando aqui E chorando por ela Bebendo por ela Rasgando as madrugadas Tentando apagar essa paixão errada Sorgando por ela Bebendo por ela Rasgando as madrugadas Tentando apagar essa paixão errada E só me fez tão mal Você foi e eu fiquei tão mal Mas hoje estou feliz E a tempestade passou Chore, chore, sopra, sopra Eu não tô nem aí Chore, chore, sopra, sopra O mal que faz se paga aqui Chore, chore, sopra, sopra Eu não tô nem aí Deixa ela sofrer no Rogério Bil Rafael Bessa Ó, estourado, menino Evandro Cidespotências E as.com, para Ricardo da Universo Apoio Império do Bronze Mar de Prata Dereck dos Cortes WF Connect Bet da Sorte Altos Falentes Altos Falentes Altos Falentes Altos Falentes Altos Falentes Altos Falentes Obrigado.